Eu fui quietinha, no cantinho mesmo. Rubens, no meio do voo, você tava meio que quase apagando assim, como um susto de uma pessoa parar do seu lado. É a Clarissa. Oi? Clarissa, né? Você não... sempre andava com o Johnny? Vixi, sim. Sim, como? Não, não, não. Espero que não aconteça com ele. Espero que não aconteça com a gente o que aconteceu com ele. Você tá focado o suficiente nessa missão? Você não pode se deixar desfocar. Não importa como quem você amava esteja. O objetivo é derrotar eles. Você consegue canalizar esse sentimento? Um foco. Ela aperta o seu ombro assim, firme. Eu não falo nada, só fico, tipo, claramente puto, assim. E eu faço assim. Sim, sim. Eu confio em você. E ela volta pro... 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 pro assento dela. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.